Gente, gente, vamos ver o que a mala tem pra gente? É hora, é hora, é hora, malinha, abre agora! Uma pinça! Pra que serve mesmo uma pinça? Alguém sabe? A gente já usou a pinça uma vez pra outra coisa. Quer ver? Deixa eu te mostrar. A floresta das araucárias estava muito grande e assustadora. E ainda tinha esse monstro enorme gritão pra deixar a gente mais nervosa. E você acredita que o monstro gritão era um guido machucado? Um espinho tinha entrado no pé dele. Mas a gente tinha a nossa super pinça secreta que salvou o guido. Ah, esse dia foi muito sensacional. A gente aprendeu que a pinça serve pra muitas coisas.